Música Vamos lá, previsão do tempo Previsão do tempo, nesse momento 15 graus, com sensação térmica de 15 graus aqui na cidade de Matão O sol nasceu a 6h41, se por as 17h56 Você perceba que, como eu disse, vai aumentando O dia vai ficando cada vez mais longo agora, né? Agora é uma característica, o dia ficando cada vez mais longo até ficar aquele calorão que vai chegar Vamos dar uma olhadinha no mapa, ver se tem chuva para hoje, Matão Olha, não tem, tá vendo? Matão ali naquele ponto azul, né? E nós estamos vendo que tem nuvens ali sobre o Paraná Nuvens sobre o Paraná tem, mas sobre Matão, nada aqui, o estado de São Paulo na realidade Só um pedacinho no cantinho ali, a leste da região de Presidente Prudente A UES, perdão, da região de Presidente Prudente Então nada de extraordinário Vamos ver a previsão completa para hoje A previsão completa para hoje, mínima de 15, que é o que estamos Máxima de 29 Então perceba aí, ó, 6,41 com 17,53 umidade relativa do ar Em 37% vai ser a mais baixa O que realmente incomoda, né? As vias respiratórias e tudo mais Isso é uma característica do inverno e deve prosseguir assim mais algum tempo, né? Infelizmente deve prosseguir assim mais algum tempo Vamos dar uma olhada no próximo quadro Que é a oscilação da temperatura Dá uma olhada, ó, 15 graus Como sobe muito rapidamente O cume da temperatura, a mais alta temperatura em Matão Será às 16 horas com 29 graus, tá vendo? E depois, até às 11 horas da noite, caem 9 graus Olha lá Às 18 já cai 4 graus, ó Às 16 para as 18 cai 4 graus Aí cai mais 2 até às 20 Mais 2 até às 22 E mais 1 até às 23 Chegando a 20 graus Aqui na cidade de Matão A umidade relativa do ar Que é o próximo quadro A gente vê que despenca, tá vendo? Tá agradável agora, né? Aí às 10 horas começa a cair Às 10 horas em diante começa a cair E às 18 horas estaremos com 38% de umidade relativa do ar Isso verdadeiramente é ruim, né? Ruim mesmo pra nós Pra nossa saúde Depois sobe um pouquinho Mas nada de extraordinário não Vamos ao próximo Previsão pra amanhã Então sexta-feira, amanhã, ó A mínima já está um pouco mais alta A mínima de 16 graus A máxima de 30 A umidade relativa do ar em 30% Sol com algumas nuvens não chove Mas tão parecido com hoje, amanhã, né? Vamos dar uma olhada No próximo quadro A gente tem aí, ó A umidade relativa do ar Como despenca a partir das 10 horas da manhã E aí não se recupera, né? Então realmente nós teremos Umidade relativa do ar baixa Na cidade de Matão também amanhã Também na sexta-feira O que mais que nós temos? Sábado Aí já subiu mais a temperatura ainda Tá vendo? Já subiu a temperatura No sábado 17 graus será a mínima 31 graus será a máxima Então Sol com algumas nuvens Mas não chove no sábado Mas bastante quente Com 30% de umidade relativa do ar Isso é ruim Evidentemente Evidentemente E não chega A máxima da umidade relativa do ar Não chega nem a 60% Seria o mínimo recomendado Pela Organização Mundial da Saúde Para o conforto da respiração Vamos ver o domingo Como fica no domingo Ó Domingo 17 com 32% Bem quente no domingo, né? Aliás Que diferença do último, né? O último domingo frio Agora esse domingo quente 17 com mínima 32 de máxima São 15 graus De amplitude térmica A umidade relativa do ar Baixíssima 26 graus Vamos dar uma olhada Na oscilação da umidade relativa do ar Olha lá, gente Baixa uma barbaridade Às 6 horas da tarde do domingo Vai ser a pior situação O pior cenário para nós No domingo será Às 6 horas da tarde Mas percebam que Em nenhum momento Nós temos 60% De umidade relativa do ar Que seria o mínimo recomendado Pela Organização Mundial da Saúde Né? Em nenhum momento no domingo Então domingo Bastante periclitante No que diz respeito À umidade relativa do ar E quente Uma barbaridade Até 32 graus de máxima Né? Inverno 8 horas e mais 35 minutos Era o que tínhamos Da previsão do tempo Agora nós vamos